Com uma boa notícia, o SCC resolve. A nossa equipe, Fernando, foi chamada novamente por moradores ali do bairro Barreiros. Barreiros, na grande Florianópolis. A gente esteve lá no começo de outubro, para ouvir a comunidade sobre um terreno baldio que estava virando um depósito de lixo. Veja só, outro problema recorrente eram os incêndios que aconteciam ali na região por conta da queima indevida de materiais. Por isso, eu vou para lá agora com a Júlia Matos para saber se tudo já foi resolvido. Hein, Júlia? Olá, Fernando. Então, a gente veio aqui para Barreiros para poder mostrar para vocês. A gente chegou com a ideia de que as coisas estavam resolvidas, mas está um pouquinho diferente. Eu vou mostrar primeiro. O primeiro terreno que a gente mostrou da última vez, olha só. Esse foi sim, teve intervenção da prefeitura. A prefeitura veio até o local, tirou todo o matagal que estava enorme nesse local aqui e tirou também os entulhos e o lixo que estava nesse local. Mas, onde nós estamos, bem aqui do outro ladinho da rua, a gente vê que, apesar de alguns locais já terem sido limpos, ainda temos muitos entulhos. E esses entulhos aqui continuam aparecendo. A população reclamou que algumas pessoas continuam retornando para deixar restos de móveis, restos de podas, por exemplo, de árvores. Às vezes é um hábito que as pessoas precisam perder e ainda não entenderam que não pode deixar lixo aqui, né? A Tânia está aqui com a gente, ela conversou no último ao vivo também para falar sobre essa situação, né, Tânia? A gente teve, então, essa situação, metade teoricamente foi resolvida, mas vocês ainda se preocupam porque o lixo está aqui. Como é que está sendo? É, sim. Boa tarde. Assim, a princípio eu gostaria de agradecer pelo ato da prefeitura, secretários, vice-prefeitos de ter nos atendido, né? Só que, assim, atenderam até uma certa parte, né, vamos dizer assim, né, porque fizeram a limpeza, só que se não colocar uma proteção, eles vão continuar jogando lixo, para vocês verem. Segunda-feira foi limpo todo esse terreno e já começaram, aqui ó, já começaram a jogar lixo de casa, sabe? Então, para a gente fica uma situação, assim, complicada ainda. A prefeitura, somos muito gratos, nos atenderam, mas ainda precisamos de um pouquinho mais. Certo, Tânia, tu me contou que existe uma conversa com a prefeitura já há um tempo, esse terreno no outro lado da rua, que foi limpo, pode virar ainda algo melhor para a comunidade, né? Sim, pelo que o pessoal que estava aqui trabalhando na segunda-feira nos informaram, que desse local aqui, ou vão fazer uma praça, tá? Ou vão fazer uma extensão de rua, daquela rua para essa, porque aqui nessa ponta aqui acontecem muitos acidentes, tá? São muitos, porque o carro vem e daqui eles não se vê. Quando vê, já se bateram. E assim, tirando esses muros, deixando aberto, fica mais seguro. Certo, e por enquanto desse lado vocês vão continuar... Vamos continuar na batalha. Vamos continuar na batalha, né? Para que fechem, cerquem o local para que não aconteça isso, né? Que fique com esses entulhos. O maior perigo, Fernando, eram esses princípios de incêndio que estavam acontecendo aqui frequentemente, né? A Tânia acompanhou alguns deles, inclusive a família dela precisou chamar o bombeiro por causa desse... Sim, sim, ainda foi assim, perto da meia-noite. Tivemos que acionar o bombeiro, os vizinhos esperaram, sabe? Vieram cada um com um balde d'água, era aquele que mais podia correr para ajudar a gente a pagar o incêndio, porque ia pegar na casa da minha sogra, né? Então, era uma coisa muito complicada. E vira e mexe, vinham fazer fogueira para queimar fio. A gente ia ali, né? Brigava com eles, pedia para pagar. A gente era xingada e ameaçada. Certo, Tânia. A gente vai seguir acompanhando essa situação. Fernando, a gente mostrou um pouco da situação aqui. A gente queria muito dar esse carimbo do SEC Resolve, mas a gente vai ter que acompanhar mais um pouco essa situação aqui do bairro de Barreiros, porque a gente quer esse local no mínimo limpo o suficiente, né? E seguro para a comunidade. A gente vai seguir voltando aqui, porque a gente quer resultados. Volto com você. Pois é, Júlia. Que situação complicada. Falta um pouco de bom senso aí para os moradores em fazer o mínimo, né, gente? Que é não jogar lixo na rua, nos terrenos. A Gabi foi educada. Bom senso. Falta vergonha na cara. Gente, pelo amor de Deus, cadê a educação? A prefeitura vai limpo. No dia seguinte já tem lixo de novo. Lixo de cozinha, lixo de casa. Vergonha, hein? Vergonha. Vergonha na cara para esse povo. Olha, nós vamos cobrar mais uma vez a prefeitura para que volte lá. E quem sabe o símbolo, o nosso carimbo do Resolve, apareça aqui na tela.